Gotas de Misericórdia Um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus por meio da intercessão de Santa Faustina Apresentação, missionária Paula Gontijo Mais uma vez chego até você com o nosso programa Gotas de Misericórdia Vamos juntos com um coração cheio de fé com um coração cheio de esperança implorar o socorro do Senhor sobre nós Hoje vamos rezar juntos o número 1701 do Diário de Santa Faustina E aqui tem um recado de Jesus para nós que vai dizer assim Procura fazer com que o teu coração se assemelhe ao meu coração manso e humilde Não reclames nunca os teus direitos O Senhor hoje faz esse convite nos traz essa orientação tão importante para que a gente viva bem Procurar assemelhar-se ao coração dele Que viveu duas virtudes importantíssimas A mansidão e a mansidão e a humildade Se formos olhar para Jesus Inclusive nesse tempo quaresmal Quaresmal em que estamos vivendo Onde somos também chamados a acompanhá-lo rumo ao Calvário Quantas coisas vamos poder rezar e perceber do que Jesus viveu até ser crucificado Quantas humilhações Quantos sofrimentos E diante de tudo isso Jesus nunca perdeu a mansidão nem a humildade E hoje ele nos convida a nos assemelharmos a este coração manso e humilde Quantas vezes nós reclamamos os nossos direitos Quantas vezes não aceitamos nenhum tipo de humilhação porque somos muito orgulhosos Quantas vezes não reconhecemos que nós erramos ou que o outro está certo que o outro está com o direito da situação Não, queremos sempre ter razão E hoje o Senhor nos convida a humildade, a mansidão Sem reclamar os nossos direitos oferecendo a ele esse sacrifício a humilhação muitas vezes a perseguição E o Senhor ainda diz no finalzinho suporta tudo com serenidade e paciência Hoje eu quero desafiar você Se você vive situações assim tem roubado sua serenidade roubado sua paciência roubado sua mansidão sua humildade Se aproxime do coração de Jesus e peça a ele a graça de moldar o seu coração Eu também preciso desta graça Moldar o meu coração na mansidão na humildade na paciência na serenidade Que o Senhor nos conceda esta graça hoje por intercessão de Santa Faustina Jesus eu confio em vós Deus abençoe você Obrigada pela sua companhia Vamos juntos unidos em oração confiando cada vez mais no coração de Jesus implorar a sua divina misericórdia sobre cada um de nós